Ex, ex, lá vem a academia, segura que eu quero ver É minha salgueira Vem no tambor da academia Que a furiosa bateria vai te arrepiar Repique tamborim, sou do cachepandeiro Salve o mestre do salgueiro Vem no tambor da academia Que a furiosa bateria vai te arrepiar Repique tamborim, sou do cachepandeiro Salve o mestre do salgueiro O som do meu tambor é boa Recoa pelo ar E faz meu coração com emoção pulsar Invade a alma alucina É filhão de impressão Vai meu salgueiro, salgueiro Esquenta o coro da paixão Que o suor da natureza Primitiva comunicação da África Dos nomes ancestrais, dos deuses Nos toques rituais, nas civilizações Descurtura Artimito cresce e cura Vem para tudo que tem magia Vem a ser o poder que contagia Vem ter fé na giga do corpo Vem para a alegria Desperta toda a energia Vem para tudo que tem magia Vem a ser o poder que contagia Vem ter fé na giga do corpo Vem para a alegria Desperta toda a energia Vem para a alegria Vem para a alegria Vem para a alegria Uma dica que fascina Esperança social Transforma, ensina Ao mundo ter um toque especial É show, é show, é sede, é carnaval Vem no tambor da academia Que a fluirosa é bateria, vai te arrepiar Repita o mori, sul do cacho e pandeiro Vem no tambor, vem no tambor da academia Que a fluirosa é bateria, vai te arrepiar Repita o mori, sul do cacho e pandeiro Vem no tambor, vem no tambor da academia O som do meu tambor ecoa Ecoa pelo lar E faz meu coração com emoção pulsar Image a alma, ensina Resilação e vibração Vem no tambor, vem no tambor, vem no tambor Vem no tambor, vem no tambor, vem no tambor Esquenta o moro da paixão Resulta a natureza Primitiva comunicação na África Vem no tambor, vem no tambor, vem no tambor, vem no tambor Porque não Skillsa por aí, vem no tambor, vem e no tambor A natureza é balanetimia otherz Bowl, vem no tambor, vem no tambor Na Ginga, na Ginga Na Ginga, na Ginga Na Ginga, na Ginga Na Ginga, na Ginga Repita o tamborim Sou do Cachimaneiro Salve o Mestre do Salveiro Vem no tambor Na Ginga Na Ginga, na Ginga Repita o tamborim Sou do Cachimaneiro Salve o Mestre do Salveiro É assim, Salveiro Feliz daquele que deu Salveiro no coração Salve o Mestre do Salveiro Feliz daquele que começou '' Obrigado.